Não é o fim Uma chuva de vitória Vai chover no teu deserto Vai encher os rios Vai soprar o vento Pra levar pra hoje Todo sofrimento Toda essa dor Que faz você chorar Vai chover no teu deserto Vai frotar o verde Vai nascer as rosas Vai ser degredado O final da prova Quem te viu chorando Vai te ver cantar Deus vai derramar Uma chuva de bênção Grande temporal Pra fazer de você Hoje um manancial O sol da alegria te iluminar Mas Deus vai derramar Uma chuva de bênção Sobre a tua vida Irmão tua vitória está garantida Agora receba o som de Jeová Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Sopra a fé adormecida Presta em volta a vida Ressuscita, restaura, resalta O teu escolhido Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Se esperta a esperança A esperança morta Vai abrindo portas E cumprindo a promessa Na vida No teu escolhido Sopra sobre este vale Sopra sobre este vale Sopra na alma ferida E tira o sofrimento Sopra sobre este vale Sopra na alma ferida Sopra na alma ferida Sopra na alma ferida Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Desperta a fé, adormecida, traz de volta a vida Ressuscita, restaura, exalta o teu escolhido Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este vale Desperta a esperança morta, vai abrindo portas E cumprindo a promessa da vida No teu escolhido Sopra, sopre estúdio Sopra na alma ferida e tira o sofrimento Sopra, sopre estúdio Manda todo mal embora nas asas do vento Oh, aleluia, aleluia, aleluia Santo Espírito de Deus Vem com teu poder restaurador Tira o ódio, tira a angústia, tira a dor Aleluia, aleluia, aleluia Sopra, sopre estúdio Sopra, sopre estúdio Sopra, sopre estúdio Tchau, tchau. 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 Tchau.